Danças que eu simplesmente não paro de dançar, dance se souber O corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim A solta, solta meu pancadão Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Aja amor, aja amor Fazer zunzinho na mente Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com... O novo hit das amigas, agora vou te mostrar É a Kisha que faz o reverence É a luna que vem pra jogar Beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda até na pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando O prazer é certo, se gama, eu só lamento É que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Eu não tenho mais tempo, 50% safada 40% maluco, o resto que sobra toda dramática Simpática, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu sou no meu coro, fazer dinheiro pra nós mesmos cagarrar Antiga não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você pode Joga pra Raul, joga pra Ladrão Ah, tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu só não vendo tu sentar Ah, safada, marrenta, deixei Oi gente, tudo bem com vocês? Não sou muito profissional em editar Mas eu dei meu jeito e o vídeo ficou assim Espero que vocês tenham gostado Que vocês dancem muito Deixem seu like e compartilhem o vídeo Para outras pessoas E se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixem aqui nos comentários E é isso, tchau Um beijo no coração de vocês E aí Tchau.